Oi pessoal, tudo bom? Hoje estou aqui pra mostrar pra vocês o que mais novidades da Ruby Rose porque Ruby Rose não para, eu acho que tinha que ser slogan da Ruby Rose, tipo Ruby Rose não para Ruby Rose me mandou mais uma caixa recheada de produtos, recheada de paletinhas, recheada de coisa nova então eu tô aqui pra mostrar tudo pra vocês. A novidade, gente, é que agora eu sou parceira da Ruby Rose a gente tem cupom de desconto agora no site da Ruby Rose, que é a hashtag Jessica Make eu vou deixar aí pra vocês, vou deixar o link aqui embaixo, então você já pode entrar lá e comprar diretamente no site da Ruby Rose ai Jessica, eu não quero comprar só Ruby Rose, eu quero comprar outras marcas também vou deixar as minhas lojinhas parceiras aqui embaixo, com os cupons certinho e lá vocês podem encontrar Ruby Rose e encontrar outros tipos de produtos, outras marcas, enfim então tudo que tiver de resenha da Ruby Rose eu vou deixando linkado pra vocês bom gente, vamos começar por três paletas da versão Pocket que são paletinhas menores, pequenininhas, com a ideia de você carregar na bolsa cada uma tem seis produtos nela essa daqui é a Beach Bunny a Beach Bunny, ela tem quatro tons de iluminadores e dois tons de bronzer então ela diferencia das outras, as outras eram só iluminadores tô até aqui com elas, olha eram essas primeiras, né essa daqui já diferenciou que eles botaram dois bronzers nela, tá? os iluminadores, assim, não tem nada de muito especial eles são, assim, bem parecidos com os iluminadores que eles já lançaram, tá? não tem nenhuma cor, assim, ó tem esse aqui que é mais pérola esse aqui puxa um pouquinho pro champanhe esse também meio pérola e esse mais douradinho é uma paleta super legal pra quem gosta de carregar na bolsa, né? pra quem gosta de ter essa opção de você ter um bronzer e ter um iluminador apesar que eu acho que é mais legal uma paleta que tem os três é isso, blush, bronzer, iluminador que eu acho que a gente carrega na bolsa bem mais fácil mas é uma paleta bonita até dei uma olhada aqui, né? se ela parece... se ela parecia as outras que eles lançaram as maiores, né? essa daqui é a Cheek Flush ela tem blushes também, então não é parecido, tá? essa outra aqui, ela também tem bronzers e iluminadores, ó mas os tons são bem diferentes essa daqui é uma paleta mais dark, mais escura, né? que dá, assim, pra pele negra, pele morena essa daqui o tom não é tão escuro assim e os dois tons de bronzer são meio puxado pro avermelhado, assim, sabe? são quentes não são bronzers frios como tem opção nessa paleta aqui, tá? a próxima, gente, é a Tick Play ela é simplesmente uma versão mini da Tick Play grande, tá? vou fazer um swatch pra vocês verem que é as mesmas cores são as mesmas cores, tá, gente? eles só fizeram a versão menor então se você já tem a Tick Play grande, né? não precisa ter a menor, ó essas três são da Tick Play grande e essa Tick Play Pocket ó, esse é o iluminador da Pocket e esse é da Tick Play grande é a mesma coisa, tá? é a mesma paleta, versão menorzinha, tá, gente? e a última paletinha Pocket que eles me enviaram foi essa aqui, a Angel Spark que também, assim, é uma ótima pigmentação essa daqui, ela já é uma paletinha voltada pra blush, né? ela tem cinco tons de blush e um iluminador e eu também dei uma olhada, assim, nas minhas coisas nas outras paletas antigas e tal e não tem nada parecido mesmo os blushes são diferentes tem bastante blush em tom de laranjinha, né? aqueles coradinhos que a gente ama tem um que é mais rosa queimado tem um rosa mais chamativo, que é aquele rosinha mais... boneca, né? e tem o iluminador deixa eu fazer um swatch do iluminador o iluminador, ele puxa um pouquinho pro dourado é uma cor muito bonita, é muito pigmentada todas essas paletas que eu falei até agora elas têm uma textura bem macia esfumam super bem na pele são iluminadores muito bonitos que destacam na pele então gostei bastante e aí, gente, mais uma novidade como eu falei pra vocês, já fiz um vídeo testando 12 paletas da Ruby Rose dessa vez eu testei bastante também, né? e agora a Ruby Rose lançou essa outra paletinha aqui da versão de 18 cores que é a Be Fabulous e ela, gente, é uma cópia da paleta da Huda Beauty daquela primeira paleta é uma pena que eu não tenho mas a minha amiga Bárbara Lopes fez comparação já, tá? cores são parecidas tem algumas texturas que não parecem tanto mas, né, tá valendo e eu fiz uma maquiagem usando ela eu vou postar essa maquiagem completa no meu Instagram pra vocês, tá? mas eu vou colocar aí um takezinho usando essa paleta eu achei que a pigmentação é muito boa esfuma super bem os mates realmente ficam na... fixam, né? na pálpebra eu usei o primerzinho dela e ficou maravilhoso eu gostei muito da maquiagem também usei alguns metalizados, né? e eu achei que dá um efeito super legal então essa paletinha aqui eu gostei bastante ela não esfarela tanto ela esfarela, mas não é tanto assim tipo, nossa, acabou com a minha maquiagem mas ela é bem legal e eu gostei bastante dessa paleta acho que vale a pena no meu último vídeo eu testei duas paletas de sombras pocket e agora, se não bastasse, a Ruby Rose mandou, gente nove paletas pocket de sombra, gente nove, olha isso aqui e eu fiz as maquiagens aquelas maquiagens básicas, né? só pra testar mesmo paleta não usei todas ainda, assim tipo, numa maquiagem completa mas eu fiz o teste com todas e eu vou contando pra vocês o que eu achei delas, tá? teve algumas que eu amei e outras que eu não gostei tanto não, tá? que estão nessa versão pocket ela vem com 12 cores e um primer um primer fica no meio aqui, ó tá? e eles lançaram aqui de várias versões essa primeira que eu tô mostrando é a Drama Look a Drama Look é uma paletinha que tem tons até meio acinzentados tem alguns marrons tem alguns metálicos também pra complementar o look todas elas, não só essa todas elas têm tons pra transição que é uma coisa bem legal então vem com um marronzinho pelo menos pra você criar um look completo com elas vem com sombras clarinhas pra você iluminar e vem com uma escurinha pode ser um preto ou um marrom escuro mas todas elas vêm isso é uma coisa super legal porque daí a gente não precisa carregar muitas paletas pra fazer um look completo, tá? a Drama Look, ela tem um marrom ali mais escurinho ela é muito pigmentada mas ela esfarela bastante, tá gente? não só essa como as outras que eu testei também eu achei que esfarelou bastante a próxima é a Desert Nude que já é uma paleta que foca mais em tons metalizados cintilantes tem bastante cor pra você criar vários looks tem um beige opaco tem um pra transição um marrom meio acinzentado e um pretinho eu achei ela muito boa essa paleta também gostei bastante da pigmentação é fácil de esfumar esfarelou, mas não foi assim uma coisa drástica então eu achei ela bem legal também a Desert Nude, tá? próxima paleta foi uma das minhas favoritas que é a Thunders Truck Thunders Truck ela tem bastante cor metalizada também e quatro tons opacos tem uma opção de tom de vinho assim que eu adoro, né? pra fazer aquele olho esfumado tem um pretinho que não chega a ser tão preto assim e um marrom escuro também então é uma paleta assim que dá pra fazer um olho dramático dá pra fazer um olho esfumado e usar e abusar dos tons metalizados a próxima paleta é a Rose Spirit essa daqui ela tem bastante tom mate, né? em alguns metalizados ela tem um tom de preto com brilho verde assim, é a coisa mais linda porém, gente, eu não gostei da pigmentação das cores mais clarinhas dela assim, meu Deus eu pegava o marrom e parecia que não esfumava que não acrescentava cor então eu fiquei desesperada apesar desse preto dela ser maravilhoso os outros tons dela não são tão legais então essa daqui me decepcionou porque eu não consegui fazer esfumado com ela de jeito nenhum a próxima paleta é a Classic by Nature ela também tem bastante tom metalizado tem tons escuros pra fazer um smoke tem o preto, mas é meio brilhoso e tem os tons de marrons mais acinzentados pro côncavo essa paleta, gente, é assim aquela paleta que a gente olha e já quer fazer um olho escurão, né? porém, eu fui usar esses dois tons aqui de baixo o roxo e o preto eles não pigmentam de jeito nenhum esfarela muito, muito, muito manchou toda a minha cara e eu não gostei dessa paleta também eu achei que ela, né? ficou a desejar no quesito pigmentação essa daqui foi uma das minhas favoritas quando eu bati o olho que é a paleta Rose Gold é a tendência do momento, né? esses tons avermelhados, né? Rose Gold e ela também tem alguns tons metálicos mas a maioria é mate só que, assim, algumas cores eu fui usar, assim, os marronzinhos e tal fui fazer aquela transição quando eu cheguei nesses dois mais escuros decepção ela não pigmenta, gente eu tô pegando essa cor, gente, ó ele não pigmenta direito e a cor é muito forte na paleta, ó então quando você esfuma isso aqui some e a outra que é mais escura ainda ela até pigmenta no dedo mas depois quando você vai esfumar assim também perde um pouco a intensidade então me decepcionou principalmente os tons escuros mas o resto da paleta é muito linda e fica um esfumado bem legal com os tons de marrons dela, tá? a Warm Look com certeza foi a minha favorita que é essa próxima aqui que eu vou mostrar pra vocês tem tons opacos e cintilantes ela tem um tom de marrom quente super maravilhoso pro côncavo fica um esfumado lindo ela tem um tom de roxo metalizado tem preto, tem beige opaco tem beige com cintilância então eu achei ela uma paleta bem completinha a pigmentação é muito boa e o esfumado fica lindo com ela, gente essa aqui com certeza foi a minha favorita essa daqui é a Rose Nude foi a primeira que eu experimentei de todas, gente e assim, fiquei triste apesar de assim, na hora que você passa o dedo quando você faz o swatch ela é muito pigmentada, né? a maioria das cores são metálicas mas na hora que você vai esfumar principalmente as cores mates, assim não é tão pigmentada assim não fica a mesma cor que está na paleta nos olhos, sabe? e também achei que esfarela demais demais, demais mais do que as outras, tá? e essa última aqui é a Nauti by Nature ela tem quatro tons opacos e o resto é tudo cintilante também é muito bonita quando você olha ela você já quer fazer um olho escurão um olho festa ela tem tons pra transição que é super bonito esfuma muito bem e também pigmenta, gente eu adorei essa paleta aqui as cintilantes dela também são incríveis e eu gostei bastante e não parou, gente tem mais novidade, olha aqui eles me enviaram quatro iluminadores Bake Bare Skin que são seis em um então são iluminadores que vem com seis tons, olha é tipo uns quadradinhos assim apesar de um quadradinho desse ter partículas de brilho quando você mistura o iluminador ele fica bem assim, ó parece um pó compacto, sabe? então essa daqui é a cor 1 essa daqui é a cor 2 não tem nenhum nem um quadradinho com glitterzinho sabe? com partícula de glitter eu não entendi muito bem a proposta assim, né? talvez seja algo pra iluminar sem brilho mesmo essa daqui é a cor 2 ela já puxa um pouquinho pro rosado vamos pra cor 3 um desses quadradinhos tem partícula de brilho, né? que seria o iluminador e o resto deixa eu ver o que tá escrito aqui atrás não tá dizendo nada, gente mas tá dizendo que é um iluminador então por isso que eu tava usando como iluminador dá pra você usar como sombra também, né? se pegar assim o pincel e usar só cada um deles e tal ó, esse daqui é a cor 3 ele tá mais pra um bronzer, né? e a última cor é a cor 4 ela é já bem mais brilhosa ela tem 4 quadradinhos com brilho, né? também eu achei que é mais bronzer, gente olha isso essa aqui até brilhou um pouquinho mais mas não digo que seja um iluminador, não tô confusa vou pegar essa cor 3 aqui e vou usar agora aqui como um bronzer sei lá vou misturar aqui tudo talvez pra você usar assim como um bronzer, né? pra dar um brilhinho e tal mas não sei, assim iluminador, iluminador não é, gente porque ele tem pouquíssimas partículas de brilho quando você mistura tudo ele fica opaco, olha já estava terminando o vídeo e esqueci de mostrar mais novidades, gente que são os pincéis eles lançaram mais 6 pincéis novos, tá? e esses pincéis não estão à venda no site, tá, gente? mas vocês encontram em lojinha online ou em lojas físicas, tá bom? então vou começar por esse pincel aqui que é o F37 esse pincel é maravilhoso pra aplicar pó abaixo dos olhos dá também pra fazer contorno se você quiser esfumar, assim, algo mais leve dá também pra aplicar iluminador, assim, numa área maior então é um pincelzão maravilhoso e eu achei ele incrível principalmente pra aplicar o pó abaixo dos olhos eles também lançaram esse daqui que é o F77 e ele é aquele pincel de contorno, né? os meus estão sujinhos porque eu estou usando bastante e ele é legal pra marcar o contorno tanto o contorno líquido quanto o em pó também dá certo, tá? e ele tem essa espessura, olha ele não é tão gordão e também não é tão fininho então eu achei que encaixa direitinho na área do contorno e ele é incrível esse pincel aqui é o F82 eu tenho um igualzinho da Sigma lembrando que esse número F82 é, tipo, igual o da Sigma, tá? então esse pincel é igual ao F82 da Sigma esse daqui é igual ao F77 da Sigma e por aí vai, tá? então esse aqui, o F82 ele é um pincel excelente pra aplicar base, tá, gente? então eu até apliquei base com ele nos últimos vídeos e vocês me perguntaram qual pincel que era e é esse daqui além dele polir muito bem a base ele carrega bastante produto então não deixa a cobertura tão leve assim e o acabamento fica bonito então eu adoro esse pincel aqui próximo é o P84 que é um pincel de precisão e ele é ideal pra aplicar o corretivo pra também fazer marcações no rosto e ele tem essas cerdas assim que não é tão macia, mas também não é tão dura então dá mais precisão e ele é muito legal pra espalhar o corretivo lançaram também o F84 Angle Kabuki, né? você também consegue aplicar base com ele mas as cerdas são maiores e mais molinhas então a cobertura fica um pouco mais leve com ele mas dá certo também eu tenho o pincel da Sigma, o F84, assim como esse e eu uso bastante pra espalhar o contorno porque ele ajuda a espalhar bem, né? por ser fofinho eu uso bastante também pra blush e ele deixa um acabamento super bonito as cerdas são muito macias e todas essas que eu tô mostrando são sintéticas, tá, gente? esse daqui também, que é o último que é o F23, um pincel de face ele também é perfeito pra esfumar o contorno pra fazer contorno em pó ele tem esse ângulo, né? que encaixa nas maçãs dá pra aplicar blush também eu usei, eu acho que pra contorno ele eu adorei, também é muito legal a Ruby Rose investiu bastante em pincéis de face, né, gente? eu tô esperando os pincéis de esfumar os pincéis de olhos que eu acho que vai ser maravilhoso mas por enquanto foram esses que eles lançaram então são essas as novidades da Ruby Rose comenta aqui embaixo o que você achou se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito dá o seu joinha um beijo e até a próxima tchau!